Música Olha só, o domingo hoje está muito bom, está um sol maravilhoso aqui fora e isso é graça de Deus, isso é bênção do Senhor para a nossa vida e a gente tem que reconhecer essa obra maravilhosa do Espírito Santo, obra maravilhosa do Criador na nossa vida. Então mais tarde agora, 7 horas, nós estaremos ali na Graça Fellowship adorando a existência. Música Olá pessoal, hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje a Graça Fellowship vai se reunir em louvor e adoração ao nosso Pai. Venha você também receber a bênção que Ele tem para você nessa semana. Te espero lá. Música 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 Meu convite para você nessa tarde, às 7 horas, na Graça Fellowship Church, aqui em Orlando, Flórida. Deus abençoe e tenha o resto do dia maravilhoso na Graça de Deus. Música Música Música